Ahaaaaaa Tá só que tá só Tô xa Ai, 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 ai ai, 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 ... 우와 와 와. Ah, vai vir lá, não puxa aqui, né? Ah, vai vir lá, vai vir lá. Ah, vai vir lá, vai vir lá, vai vir lá, vai vir lá. Ah, vai vir lá, vai vir lá. Ah, vai vir lá, vai vir lá. Ah, 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 vai vir lá. ae 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 ee E ee M O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí